Não há machado que corte Não há morte para o vento Não há morte Se ao morrer o coração Morresse a luz que lhe é querida Se ao morrer o coração Morresse a luz que lhe é querida Sem razão seria a vida Sem razão Sem razão seria a vida Sem razão Nada apaga a luz que vive Num amor num pensamento Nada apaga a luz que vive Num amor num pensamento Porque é livre como o vento Porque é livre Porque é livre como o vento Porque é livre Não há machado que corte A raiz ao pensamento Não há machado que corte A raiz ao pensamento Não há morte para o vento Não há morte Não há morte Não há morte para o vento Não há morte Se ao morrer o coração Morresse a luz que lhe é querida Se ao morrer o coração Se ao morrer o coração Morresse a luz que lhe é querida Sem razão seria a vida Sem razão Sem razão Sem razão Sem razão seria a vida Sem razão Sem razão Nada apaga a luz que vive Num amor num pensamento Num amor num pensamento Nada apaga a luz que vive Num amor num pensamento Porque é livre como o vento Porque é livre Porque é livre como o vento Porque é livre Porque é livre